Música Nesta época do ano, entre abril e junho, a agricultora Marley Zambelli se dedica à colheita e ao beneficiamento do pinhão. Na safra do pinhão, eu me organizo para o pinhão, eu lido só com o pinhão. Todo dia eu saio, de manhã e de tarde, juntando pinhão. Dá uma renda boa para o grupo? Esse ano não vai dar, porque é muito baixa, mas nos outros anos dá uma renda bem boa. A gente defende o ano com a renda do pinhão. O pinhão quase todo serrano tem aí no seu campo, tem os pinheiros, as araucárias. É uma fonte de renda que a gente tem, que recada no inverno, que é liberado dia 15 de março, essa tiração do pinhão. E a gente faz vários pratos com esse pinhão, tem churrasco de pinhão, tem bolinho de pinhão. Então, a gente vende esse pinhão para esse pessoal que produz esse pinhão em gastronomia. O pinhão é utilizado na culinária, muito utilizado, tanto a semente in natura, quanto o leite de pinhão, as farinhas que elas são feitas com o pinhão cozido, triturado. São infinitos os usos, né? Parte da produção de São Francisco de Paula nos campos de cima da serra é escoada na festa do pinhão, que ocorre no início de junho. Neste ano, foram distribuídas gratuitamente duas toneladas e meia para os cerca de 20 mil visitantes. Clayton e Marley estavam lá. Eu faço os bolos, faço a paçoca, faço o pinhão moído, a gente vende o pinhão moído, os pastéis, o croquete. Tem o bolinho de pinhão também, tudo a gente faz com o pinhão. E o pinhão na toeda, a semente, né? Dá uma complementação boa para a renda? Sim, sim, vale a pena. Hoje está 10 reais o quilo do pinhão, e um quilo de pinhão é pouquinha coisa, né? Bem, qualquer juntadinha, aí dá um quilo de pinhão, né? A produção de pinhão neste ano em São Chico foi de 60 toneladas. Ano passado foi 150. No estado, foram colhidas 400 toneladas, a metade de 2018. Excesso de chuva, estiagem e geadas fora de época foram os principais responsáveis pela queda. Extrativismo. Apesar de que nós não temos muitos produtores que entendem o valor do pinhão e da araucária, eles ainda não utilizam araucária como fonte de renda, e poderia ser uma fonte muito importante de renda para as propriedades. Então, poucas famílias. Em média, aqui em São Francisco de Paula, 95 famílias sobrevivem da coleta do pinhão. Mas a maioria é como renda, uma renda a mais, mas não a renda principal da propriedade. A produção primária aqui no município de São Francisco de Paula é extremamente importante. O setor primário, como a agricultura, a pecuária, a silvicultura, eles representam mais de 61% do orçamento municipal. A Secretaria de Agricultura do estado tem sido uma parceira fundamental para que a gente possa executar todos os projetos que a gente tem em andamento, projetos que a gente até inovou em parceria com a Secretaria do estado. A Secretaria da Agricultura, através da Emater, através da agricultura familiar e através de muitos outros projetos, ela chega aonde muitos recursos não chegam. E a gente tem que ter um entrosamento muito maior para facilitar a vida do produtor cada vez mais e fortalecer nossa economia. E a gente tem que ter um entrosamento muito maior para facilitar a vida do produtor cada vez mais e fortalecer nossa economia.